Querido irmão, querida irmã, que alegria tê-los aqui novamente para continuarmos as nossas meditações ao longo deste mês com o Sagrado Coração de Jesus. E hoje, no nosso 15º dia, continuamos no Getsemane e ali encontramos o Coração de Jesus cheio de tristeza. Isso mesmo, um coração que já passou pelo temor e o tédio, hoje se encontra triste. O Coração de Jesus, que tanto amou o mundo, experimentou grande tristeza. O mesmo Jesus, que em tantos martírios ao longo da história, proporciona para os mártires grande alegria nos seus padecimentos. Vemos, por exemplo, São Lourenço, que ardendo na grelha, experimentava tal consolação. Mas o Coração de Jesus, que dá tanta consolação aos nossos servos, tantas alegrias nos seus suplícios, sentiu amarga tristeza. É possível compreender que Deus, continuamente ofendido pela multidão de nossos pecados, sente grande aflição. A profunda tristeza de Jesus está, sobretudo, no contínuo sofrimento e ofensa que Deus sofre pela multidão dos nossos pecados. A nossa insensibilidade, a nossa repetida vida de pecado, ofende tanto o Coração de Deus, a ponto de levar o Coração de Jesus a sentir grande tristeza, mesmo se oferecendo a nós por amor. Quem mais amava o Pai Eterno do que o Coração de Jesus? Pois bem, tanto Ele amava Seu Divino Pai, quanto detestava o pecado, cuja maldade conhecia perfeitamente. Para tirar o pecado do mundo e não ver mais ofendido este Pai amadíssimo, é que Ele tinha se feito homem, aceitando a paixão dolorosa. Ora, vendo que os homens não cessariam de ofender a majestade divina, Ele sentiu tão viva a amargura, que declarou experimentar tristeza bastante para lhe tirar a vida. Minha alma, dizia Ele, está triste até a morte. A dor que Jesus sentiu dos nossos pecados excedeu a de todos os penitentes, quanto os seus próprios pecados. Foi maior do que todas as penas que podem aflingir o coração humano. A razão é que todos os padecimentos dos homens são sempre acompanhados de consolação, ao passo que a dor de Jesus foi pura dor, sem alívio algum. É impossível passar por esse trecho e não partilhar da dor que Jesus sentiu. Ao lembrarmos que cada uma de nossas dores, cada uma de nossas aflições, são sempre acompanhadas de alguma consolação, enquanto a dor de Jesus foi pura dor, sem alívio algum. Qual foi então o suplício de Jesus de todos os pecados do mundo? Foi rasgar-lhe o coração por um tormento particular. Lá no jardim, agonizante de tristeza, nosso Salvador dizia, Ó homens, é isto que tendes para me dar em troca do amor imenso que tenho para vós? Ah, se vós visse a responder a minha caridade pela fuga do pecado e consagração do meu amor, com quanta alegria iria agora morrer por vós. Mas ver tantos pecados após tantos padecimentos, tanta ingratidão após tanto amor, isto é que me aflinde sobremaneira. Isto é que me torna triste até a morte e me faz suar sangue. Este suor de sangue foi tão abundante conforme o Evangelho, que molhou primeiro todas as suas vestes e correu sobre a terra. Podemos ver aqui que as dores de Jesus não foram apenas as dores da paixão, muito maiores do que essa. Foram as dores de ver que mesmo com imenso amor, nós continuamos a pecar, nós continuamos sendo ingratos, nós continuamos a ofendê-lo. É a nossa ingratidão, o nosso pecado, que faz com que ele sinta uma tristeza sobremaneira, uma tristeza que o leva à morte. Porque se nós, em nossa caridade, fugíssemos do pecado e tivéssemos uma contrição perfeita, ele se oferecia a nós com todo amor, como ele veio à terra para oferecer-se. Mas o que causou dor ao coração de Jesus foi olhar e ver todas as ingratidões que os homens continuariam a cometer. Lembremos, pois, que o arrependimento é a principal condição requerida para obtermos a revisão dos nossos pecados. Não são as longas confissões que são as melhores, mas aquelas em que há maior dor. Por isso, que possamos, como prática em nossa vida, antes de todas as confissões, apresentar-nos a Jesus chorando os nossos pecados, como no Jardim das Oliveiras. E depois disso, pedir a Deus a graça de um sincero arrependimento, oferecendo-lhe a aflição do coração de Jesus e as lágrimas de Maria. Afetos e súplicas, terno Salvador meu, eu não percebo nesse jardim nem açoites, nem espinhos, nem cravos que rasguem vossa carne. Como então vos vejo coberto de sangue da cabeça aos pés? Ah, meus pecados foram o cruel lagar, que a força de aflição e tristeza fez correr do vosso coração tão grande a abundância de sangue. Eu, então, fui também um de vossos cruéis algozes. Ajudei por meus pecados a vos atormentar mais cruelmente. É certo que se eu houvesse pecado menos, menos teríeis sofrido, ó meu Jesus. Assim, quanto maior prazer puse em vos ofender, tanto mais aumentei a aflição e a angústia de vosso coração. Ai, como não me faz morrer de dor este pensamento, que respondi a vosso amor, trabalhando para aumentar vossas penas. Eu, pois, aflingi este coração tão amável e tão terno, que me tem dado provas de tão grande amor. Senhor, já que não tenho outro meio de vos consolar, se não arrependendo-me de vos haver ofendido, sinceramente me arrependo. Ó Jesus, disto tenho o mais vivo pensar. Concedei-me dor tão forte que me faça chorar sem cessar até o último suspiro de minha vida, os desgostos que vos causei, ó meu Deus, meu amor e meu tudo. Oração ejaculatória. Meu Jesus, como pude aflingir assim vosso coração, tão rico em amor para comigo? Que possamos, então, ao longo deste dia, amando este Jesus, arrependermos-nos profundamente e buscar nele, consolar as dores deste sagrado coração. Que o Senhor os abençoe e que possamos seguir juntos, unidos ao sagrado coração de Jesus, estes 30 dias de meditação. O Senhor os abençoe, o Senhor os abençoe, o Senhor os abençoes. Obrigado.